Então vamos lá, os métodos que estão na conexão são públicos, então significa que eu consigo acessá-los de forma externa Eu vou vir aqui na classe principal da minha index e vou pegar a minha classe de conexão, vou criar um objeto chamado com Que vai receber os dados dela e vou inicializar ela ou instanciar como vocês preferirem chamar Então significa que esse objeto com ele enxerga e consegue buscar qualquer método aqui dentro que seja público O connect, o próprio com que é a variável de conexão, o abrir, o fechar, qualquer um que seja público Então vamos lá, quando eu clicar no botão salvar, eu quero que ele pegue a minha conexão e execute o abrir com Quando ele executar o abrir com, se der certo, vem essa mensagem, se não der certo, vem essa mensagem erro ao conectar E vamos lá ver o que vai vir aqui para a gente É claro que esta aqui que está acima, eu só estou deixando para a gente poder ver alguma coisa aqui escrita Mas é claro que no decorrer do desenvolvimento isso não vai existir, toda hora que tem que conectar tem que me mostrar que está conectado Não, na verdade eu só quero que ele me mostre algo se eu tiver um problema ao conectar Então somente nesse caso aí Então esse cat aqui funcionando certinho eu vou colocar aqui embaixo também no fechar conexão Porque se ele for tentar fechar conexão enquanto há algum problema É interessante que ele me retorne qual problema é este Então vamos lá Vai carregar aqui Lembrando que ele não vai mostrar nada porque eu coloquei ele Poderia ter colocado ele ao iniciar Aí fica a seu critério Mas eu coloquei ele ali no botão salvar Que aí a gente já testa também a condição do evento Assim que eu clicar no botão salvar ele chama aquele evento clique Que foi gerado lá, com o duplo clique que eu dei no botão E me mostra aí se deu certo a conexão ou não Então vamos lá Carregou aqui, beleza Carregado ele só vai iniciar a conexão quando eu clicar em salvar Cliquei em salvar, ele vai executar o método Olha que beleza Conectado com sucesso Agora, vamos fazer um outro teste aqui Vamos pegar aqui a nossa string de conexão E vamos forçar um erro nela Por exemplo, o usuário, vou colocar root com dois t's Se você quiser pode colocar um erro no servidor, no nome do banco Aonde você quiser E vamos rodar ele novamente Aqui quando eu rodar Se eu não me engano ele pode até dar um problema de ISS no servidor Porque eu abri a conexão e não fechei Em asp.net isso é crucial Beleza? E aí vocês já vão aprender logo aqui nessas primeiras aulas sobre isso Vamos ver aqui Olha lá, ele já deu esse erro Ele vai falar aqui sobre a questão do servidor Então quando você inicializa o servidor Abre uma conexão É crucial que você feche essa conexão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui no meu index.cs E no page load, por ela estar aberta Eu vou dar um fechar com Por que ela está aberta? Porque nós havíamos aqui chamado o método de conexão Eu mandei abrir, depois fechei e pronto Ela se manteve aberta Beleza? No servidor A página fecha, mas ela se manteve aberta ali no servidor Eu vou rodar novamente E aí então ele vai conseguir abrir Por quê? Porque aquela conexão que estava aberta Assim que ele tentar carregar a página É fechada E aí então ele volta a funcionar Isso nós não teremos problema Porque todas as vezes que eu for usar a conexão Para salvar, editar, excluir Eu vou abrir e vou fechar Agora eu não fiz isso Porque eu estou apenas testando essas informações Eu vou clicar aqui em salvar de novo Erro ao conectar Então ele caiu no catch E ele está me explicando aqui Qual o motivo desse erro Autenticação para o host, localhost Para o usuário root Ele não conseguiu encontrar Acesso negado para este usuário Por quê? Porque o root está escrito de forma incorreta Está com os dois T's E é lógico que ele não vai conseguir encontrar Beleza? Vamos voltar aqui a colocar ele então Da forma correta Vamos retirar esse conectado Com sucesso aqui Que não tem que ter Isso aqui eu só coloquei mesmo Para a gente poder testar E o erro ao conectar Caso eu tenha problema no fechamento Então seria interessante aqui também Erro ao fechar Colocar a conexão E aí se tiver esse erro Ele me mostra esta exceção aqui Com esse tratamento Então é isso aí Agora o que nós precisamos fazer É programar o método de salvar Então nós vamos programar Esse método de salvar Para ter isso aqui 100% funcionando E testar então Essas condições aqui Da inserção primeiro dos dados Lá na nossa base de dados Os dados Obrigado.